Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deja, o Atari, o jogo Lego, o Hobbit. Estou aqui atrás de um bloco de Mitril, um Senimits, que tá aqui nessa região de Bri, aqui no interiorzinho de Bri, interiorzinho, falei tipo mineiro agora. Tem aqui esse bloco de Mitril, é pra lá que eu vou tentar pegar, eu acho que tem que entrar nessa caverna aqui, hein, tudo indica. Vamos ver, abre a caverna. Beleza, cheguei aqui, vamos ver o que me espera, tem uma placa de pressão ali, aí tem uma parada aqui, tem uma manivela ali. Tá bom, vamos ver, vou pisar aqui e ver o que acontece. Certo, quando eu piso aqui, abaixo as lanças, né. Aí eu tenho que ir correndo ali e pisar na outra, senão eu morro. Tá, beleza. Vamos lá. Correndo, correndo, correndo. Aê, abaixei aqui. Mas isso aí é uma parada lá em Indiana Jones, né. E aí ele liberou um baú aqui pra mim. Dentro tem o que? O que que é isso? Uma manivela. Vamos quebrar o baú aqui pra ver se umas... Nem umas boedinhas veio pra mim. Tá bom. Aí aqui, deixa eu ver. Ah, aqui tem uma parada pra eu girar. Vamos lá. Vamos girar. Vamos girar, girar. Ixi, agora apareceu uma parada pra eu subir aqui. Nossa, é alto. Ah, e lá em cima tá... O meu bloco de mitril que eu queria. Muito bem. Esse foi o vídeo de hoje aí, mostrando como pega o bloco de mitril. Fique ligado no canal, a qualquer momento tem mais. Fique ligado no canal, a qualquer momento tem mais. Fique ligado no canal, a qualquer momento tem mais. Fique ligado no canal, a qualquer momento tem mais. Fique ligado no canal, a qualquer momento tem mais. Fique ligado no canal, a qualquer momento tem mais. Fique ligado no canal, a qualquer momento tem mais. Legenda Adriana Zanotto